Get! 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 Tô lindo! Fala, galera do becker. Fala, galera. Vamos fazer um novo vídeo. Bom, gente, é tudo bem poderoso para vocês aqui como colocar o Saiyan Arena Online no PC. Bom, pessoal, primeiramente eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal se vocês estar gostando muito de Saiyan Arena Online. Eu estou trazendo o código todo dia às 10 horas, então passe no meu canal às 10 horas. Vocês vão estar vendo o código daquele dia, tá? Então, infelizmente, você não vai estar podendo colocar o código amanhã, por exemplo, mas eu estou colocando umas 10 horas para vocês colocarem o código, porque é um horário bom para todo mundo, porque vocês voltam da escola, sei lá, à tarde ou de manhã, e às 10 horas já está pronto o código, beleza? Então, vocês vêm aqui, entram lá e assinem o código e se inscrevam no canal, tá, gente? Deixa o like no vídeo que vai ajudar bastante. E os vídeos que eu estou fazendo saindo na Arena Online, vamos botar uma meta de 10 likes, tá, pessoal? Porque vai ajudar bastante o meu canal aqui a crescer e ajudar vocês nos códigos, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. A gente vai vir aqui, ó, no link da descrição do vídeo vai estar escrito MEMU, que vai ser Memu, né, o nome do nosso aplicativo que a gente vai estar instalando. Vocês vão clicar aqui em Download. Daí, vocês vão estar instalando ele. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado no meu PC, beleza? Então, meu gravador aqui. Aqui, ó, vocês vão estar clicando aqui no Multimemo ou direto pelo memo. Tá? Eu vou explicar rapidão aqui como é que serve esse aplicativo. Não estou saindo patrocinado por nenhum desses aqui que está na minha área de trabalho. Estou deixando aqui mesmo porque, infelizmente, eu não tenho patrocínio. Vamos lá. Espera carregar aqui rápido. Vocês podem estar vendo que ele já vem com um emulador instalado, beleza? Como vocês instalam ele, já vem instalado o próprio emulador. Aqui a gente pode ver as configurações do caminho da imagem. Ou a gente pode criar ou importar ou baixar um emulador, beleza? E daí vocês podem estar editando esse emulador. Eu vou ensinar aqui rapidão onde vocês podem estar pegando o emulador. Só vocês digitarem na internet emulador para memo e vocês vão estar encontrando alguns e baixando eles e já está colocando aqui. Aqui, operar massa, não conselho nada. Eu vou colocar aqui, tem como editar o nome. A gente vai vir aqui em emulador sayan. Desculpa se tiver algum barulho atrás, é porque morreu na avenida. A gente vai vir aqui e ver aqui. Dá para clonar, compactar, exportar, exportar para algum outro, né? Vamos lá. Eu vou escolher aqui porque já tem simulador, beleza? Aqui, ó, vocês podem estar vendo que se eu fechar aqui e vir aqui, ó, mudou o nome para emulador sayan. Então a gente vai fazer o seguinte, vai clicar no emulador sayan, que vai ser o nosso, né? Para baixar o sayan arena online. Bom, pessoal, quando eu iniciar aqui vai demorar um pouco. Pode demorar por causa que você vai estar instalando a primeira vez, né? O emulador ou porque sou pessoa meio lerdo, como o meu, né? Que é o i3, tá, gente? Meu PC é lerdo pra caramba com isso. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos instalar. Tem como você estar instalando também pelo Google. Por exemplo, o Clash of Clans e tá colocando automaticamente para um memo. Tem um modo de fazer isso, tá? Aqui, ó, na tela tá ensinando aqui também. Beleza? Então é tipo o ponto APK. Agora o que a gente vai fazer? Como a gente vai estar instalando aqui? A gente vai estar indo na Play Store, tá, pessoal? Então, vamos finalizar essa tela aqui de tutorial aqui, que eu não gosto também. Tá muito chato essa tela de tutorial. A gente vai clicar no X aqui em cima. Espera carregar. Nossas primeiras vezes aqui demora bastante, né? Vocês não estão vendo. A gente vai vir aqui e clicar na Play Store, tá? Bom, gente, entrei aqui na Play Store. Caso vocês, sei lá, percam a Play Store, vou deixar o link aí pra vocês estarem baixando a Play Store, tá? Na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão baixar ela e clicar. Mas antes disso, vocês vão ter que ter saído do emulador, pra depois ter que clicar na Play Store. Agora a gente vai digitar aqui, saia Arena Online. Daí a gente vai fazer a instalação aqui. Agora a gente vai vir aqui no Xzinho, aqui em cima e digitar CM, pra deixar mais rápido o jogo, tá? O próprio emulador já é próprio pra jogos, tá, pessoal? Aí a gente vai vir aqui e também tá instalando. Bom, instalados os dois, vocês já podem vir aqui no C. Daí vocês já podem estar clicando aqui no Sayan Arena Online, beleza? Aí a gente vai estar impulsionando o jogo, deixando ele mais rápido. Pra carregar aqui, enquanto isso, vocês podem estar deixando o like no vídeo, tá, pessoal? Deixei algumas opções na descrição do vídeo, de caso a Play Store não funcione, vocês vão pra aquele link e baixam. Bom, gente, se caso de algum erro, você pode sair do jogo e tá entrando novamente nele, tá? Daí vocês vão vir na barrinha aqui, ó, no quadradinho e tá tirando o jogo que nem vocês faziam nos seus Androids. Vocês vão selecionar a linguagem aqui, eu vou selecionar português, né? Lembrando, pessoal, você não vai estar entrando na sua conta, tá? Você vai estar entrando... criando uma nova conta. Eu acho que selecionou, não sei, tá bugado. Tá meio lerdo pra caramba isso daqui. E porque, não sei se vocês sabem, mas vai demorar caramba pra entrar no jogo, tá? Porque esse jogo aqui não é questão de meio que ser ruim, mas sim porque daí é que faz ser beta. Tem alguns erros que acontecem no início, tá? No próprio celular mesmo, no próprio celular bom mesmo, acontece isso. Não no emulador. Então a gente vai ter que esperar bastante, passar um tempinho aqui, tá? E eu vou mostrando pra vocês, tá? A não ser, caso o processador seja melhor que o i3, seja o i5, o i7, você já vai estar indo more rápido. E eu não queria ter que conectar na minha conta porque eu acho que eu vou perder o meu histórico lá no celular. Bom, pessoal, caso você não carregue, será o problema de dar conta, tá, pessoal? Então a conta será, por exemplo, você usar a conta do Google, mas no celular você não vai poder estar usando. Você vai ter que usar a maior conta diferente. Como a gente vai rodar isso daqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês rapidamente, tá? Lembrando, pessoal, vocês vão estar saindo aqui na bolinha e tá clicando aqui no quadradinho pra selecionar pra baixo, tá? Pra vocês, por exemplo, eu vou clicar aqui em configurações. Você vai fazer isso daí com o Sayan, tá? Vim aqui e pronto, arrastar pra baixo. Então a gente vai clicar aqui em configurar ou vir por aqui de cima mesmo e clicar na configurações. Se não me engano, tem aqui, né? Não, não deve ter. Esquece. É, vamos vir aqui pra baixo que tá aqui em pessoais na conta. Vim aqui na conta do Google e tá removendo a conta do Google, tá, pessoal? Bom, pessoal, aqui já carregou, tá? Eu fiz o login novamente no Google. Eu vou estar digitando aqui, cadastrando um novo apelido, tá? É, vou estar inventando aqui rapidão. Vai ser D... 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 DxPraw, pode ser. Eu vou mostrar pra vocês no jogo como vai ficar bem mais fácil jogar isso daqui. Primeiras impressões podem estar demorando também pra vocês, como tá demorando pra mim. Beleza, carregou aqui o código de hoje. Eu vou estar colocando aqui no vídeo também, né? Além da descrição do vídeo. Eu vou estar comprando um personagem, talvez, aqui, só pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar aqui no jogo. Um jeito bem mais fácil de jogar pra vocês estarem entendendo o vídeo. E, vamos dar um next. Gente, aqui, muitas pessoas não sabem como é que vai funcionar bem nessa parte. Quando eu coloco o código, eu dou next, você vai ter que esperar mais ou menos, mais ou menos que um minuto, tá? Se não der, o mínimo é um minuto, tá, pessoal? O máximo você pode esperar dois ou três minutos. Vai ficar nessa tela aqui, meio transparente, os botões, mas não saia do jogo. Pelo amor de Deus, não saia do jogo quando eu aparecer isso daqui, tá? Bom, tá carregando o código aqui. É, saiu daquela tela lá, porque tá quase lá e ganhei os 5 mil diamantes amarelo. Carregou aqui, né? Eu entrei numa salinha aqui, Denish, né? Se não sei o nome dessas coisas. Eu entrei na Asi, recomendo a vocês também, tá entrando na Asi, por ser muito rápido as salas da Asi, né? Por exemplo, carregar rápido essas coisas. Beleza, pode também demorar o seu agora, porque vai estar recarregando os personagens, essas coisas. Coisas que não existem, tá? Pra você nesse emulador. Daí vai estar carregando essas coisas aí. Tem personagens que vai... Olha, tem até o Leôncio aqui lá. Pô, já deve ter morrido umas par de vezes. Eu acho que já deve ter respawnado e morrido. Não, respawnei agora. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar aqui, ó. Tá vendo na telinha? Tem a tela cheia. Aqui mostra alguma coisa. Aqui, se não tá definindo uma tecla. Por exemplo, eu tive que definir aqui o A. E aqui eu vou definir o D. Quando eu estiver clicando isso aí, eu vou estar mexendo aqui dos lados. Bom, aqui no poder eu posso estar definindo o 1. Aqui o 2. Aqui o 3. Aqui o 4. 5. E 6. E vem aqui em salvar. Aqui padrão mesmo. Vou colocar como padrão. E eu posso me locomover. Gente, vai demorar aqui pra aparecer a locomoção. Por causa que eu tô lagado, né? Jogo primeira vez, abrindo primeira vez. Entro por cima e um molador. Então, aproveita aí e deixa o like no vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, meta 10 likes, ok? O cara voa lá só pra tentar me acertar. Então é isso. Quase que todos vocês viram assistindo. Valeu, falou e fui! Fui!